Não, essa porra é sempre assim, né, cara? Alguém está te olhando e eu não sei se é ele ou ela Mantenha bem fechadas suas portas e janelas Saia pelos fundos evitando a exposição Porque você é alvo de uma investigação Não sabe o motivo e não suspeita de ninguém Pergunta para todos, eles falam Eu sou feio! Agora é intrigado e você busca a razão Da qual você é alvo de um temido espião Mantenha bem fechada! Muita inspetão e você sente um calafrio Pois nota que o espião estava entre os seus amigos Você fica abismado com tamanha traição E procura um motivo ou alguma explicação Dinheiro é mulher e é Se esse fosse um problema seria um problema bom Já cansado de buscar um bom motivo pra entender Ele agora está focado numa contra-reação E agora é hora de analisar A melhor das maneiras que há pra se vingar De tudo que ele fez Planete com muita cautela O topo deve ser dado na mesma moeda Sem que ele saiba que foi você A melhor das maneiras que foi você Descobrir no seu próprio veneno aprendendo De você Aprenderá que as coisas voltarão Na mesma moeda que você utilizou Sendo um temido um espião Tchau, tchau. Tchau, tchau.